Colegas advogados, nesse momento difícil em que todos estamos atravessando, com a impossibilidade de abertura dos escritórios e do comércio, nós, por determinação do Poder Público Municipal e Estadual e uma determinação da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de São Paulo, tivemos que deixar as portas da nossa sede fechada, provisoriamente. Mas, nossos funcionários e a diretoria estamos todos trabalhando em sistemas de home office. Nunca, nunca deixamos de trabalhar, sempre estamos atendendo a todos que necessitam da nossa ajuda. Nossos funcionários são excelentes e tanto que a dedicação deles foi tanta que eles, em casa, estão realizando trabalhos home office. Diariamente, nós da diretoria fazemos um trabalho, uma vistoria, um acompanhamento de tudo. Estamos atentos a tudo e ajudando a todos. Criamos uma comissão, uma prerrogativa, uma comissão de prerrogativa da Covid-19. O que é isso? Ela visa atender todos os advogados necessitados e todas as pessoas que precisam de ajuda. Isso para não desamparar. Estamos obtendo muito sucesso. As nossas comissões continuam todas trabalhando, realizando reuniões e lives. Não pagamos. Em momento algum, pagamos. A OAB, nesse período, continuou realizando um serviço da farmácia, através de um delivery. Ou seja, se você necessita de um remédio, você pode telefonar, agendar e ele será entregue na sua casa ou no seu escritório. Outras coisas importantes que nós conseguimos nesse período foi um acordo que nós fizemos entre o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. O PAC serve para o levantamento dos mandados. Ou seja, se você tem dinheiro depositado no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal, nós temos um formulário que está à disposição de todos. Você tem que preencher e encaminhar ao banco respectivo, juntamente com o Alvará. Outro aspecto importante que nós temos é com relação à certificação digital. É um momento importante. Muitos advogados estavam necessitando disso porque os certificados, aquele token, já estava perdendo a sua validade. Nós temos duas funcionárias exemplares que estão se dedicando a ir à OAB para fazer a certificação. Você preenche, paga o certificado e será agendado um dia. Desde março até o dia 7 de julho, nós conseguimos fazer 92 renovações da certificação digital, da assinatura eletrônica, o que é muito importante. Não vamos deixar ninguém desamparado, nunca. Para isso, tomamos todas as precauções necessárias do que o poder público exige, tais como o distanciamento, montamos uma sala de apoio, a renovação da certificação digital e com álcool gel e tudo mais. Todos estão muito satisfeitos e não estão desamparados. E outro aspecto importante que eu quero levar ao conhecimento de todos é que tomem muito cuidado, mas muito cuidado mesmo, porque os prazos dos processos eletrônicos já estão em andamento já faz um tempo. Então, se você está recebendo publicação de processo eletrônico, você tem que peticionar. O prazo não está suspenso, tá bom? Fique atento, se precisar de alguma coisa, entre em contato com a OAB Santos. A nossa diretoria está servindo você e todos que necessitam do nosso apoio. Para isso, criamos um e-mail onde é diretoria.org.br Se você precisa de alguma coisa, manda um e-mail para nós que nós teremos o prazer de responder. Assim como nós também estamos com andamentos da setor financeiro e plano de saúde. Muito obrigado, contamos com o apoio de todos e espero que o mais rápido possível todas as atividades voltem ao normal. Muito obrigado, é o que eu lhe desejo. Saúde para todos e, se possível, cuide da saúde e dos seus familiares. Muito obrigado.